Meu nome é Pedro Antônio, sou da cidade de Araxá. Bom, eu conheci o consórcio Zema através do meu pai, por indicação dele que eu estava querendo comprar um carro ou uma moto e eu fui tentar financiar e meu nome não passava no financiamento pela questão da minha idade, até então eles falavam. Aí eu escolhi utilizar a forma de consórcio para comprar meu veículo. Bom, o Zema me ajudou a conquistar meu sonho através da praticidade que é fazer um consórcio e também pela diferença de juros que é sobre a questão do financiamento, eu pago bem menos nos juros na verdade. Bom, para mim foi muito importante a conquista desse sonho para mim, porque desde os meus 16 anos eu sempre quis ter uma moto dessa, eu sempre tive a vontade de ter ela. Já fui em concessionária quando eu era mais novo, olhar ela, já fiz preço de financiamento dela e até então eu não tinha conseguido realizar esse sonho e através do Zema eu conquistei. E eu também queria agradecer a Dayane e ao Zema, que sem eles nada disso poderia ter sido realizado, que no meu segundo mês de consórcio já fui contemplado. Bom, eu super recomendo o consórcio para as pessoas que querem comprar seu veículo, especialmente pelas pessoas da minha idade, pela praticidade que vai ser, não vai ter muita dor de cabeça em questão de financiamento, que tem que ter aquela aprovação, aí no consórcio a gente já não precisa passar tão por isso.